Agora é oficial, o presidente Lula já mandou ver, já meteu a caneta, já sancionou. E agora o Ministério do Bolsa Família, inclusive, já está dando prazo para muita gente fazer a sua nova atualização. Você que faz parte do programa Bolsa Família, eu estou recebendo aqui muitas denúncias, muitas reclamações, muitas queixas de bloqueios irregulares, cortes irregulares, valores que foram pagos pela metade, pessoas que não receberam bônus de R$50,00. Eu vi várias famílias dizendo, Alex, eu tenho três filhos e só saiu o bônus de dois. O terceiro filho, que é maior de sete anos, não saiu. Eu já vi algumas famílias onde tem grávidas que o valor não foi pago. Outras famílias, deu tudo certo, saiu direitinho. Então você que está enfrentando alguma dessas dificuldades, algumas dessas dificuldades, é bom você não perder nada nesse vídeo. Vou trazer muitas informações. Primeira informação, deixa eu confirmar por aqui, o termo de responsabilidade unipessoal. O que é isso? Muita gente que mora só, que vai precisar fazer a atualização. Alex, quem não mora só, vai ser necessário fazer essa nova atualização também? Vai. Principalmente se você estiver enfrentando algum tipo de bloqueio, algum tipo de corte, se você se sente injustiçado, injustiçada, enfim. O governo anunciou isso aqui. Olha, o Ministério do Bolsa Família, que é do Desenvolvimento Social, encaminha normativa do programa Bolsa Família para as gestões municipais. As famílias unipessoais, a partir do dia 30 de junho, deverão comparecer às unidades de cadastro único do município para realizar a atualização cadastral, portando aí os seguintes documentos. Os documentos, atenção, hein? Documento de identificação com foto, cadastro de pessoa física, o CPF, comprovante de endereço atual e, durante a entrevista, a família será convidada a assinar um termo de responsabilidade, bem como dos seus documentos pessoais. Ok? Então, é o seguinte, pessoal. Até o dia 30, aliás, a partir do dia 30, então, muita gente aí diz, Alex, então, eu não posso ir antes? Não pode? Só que aí, nesse caso, são as pessoas que estão sendo bloqueadas, cortadas, se o bônus não saiu. Vários sites, vários jornais vêm falando sobre o que a gente vem tocando sobre essa questão de sanção, sobre as questões dos bônus. Dá uma olhada no teu celular, no teu notebook, porque vários sites vêm falando sobre isso, só para você ficar aí a par. Por exemplo, no próprio site da Câmara dos Deputados, como você está vendo aí, diz que foi sancionada a lei que recria o programa Bolsa Família. No site do próprio governo, o portal Gov, diz que o presidente Lula sanciona a lei que institui a nova versão do programa Bolsa Família. E aí, muita gente fica procurando os detalhes. Então, deixa eu mostrar para você aqui o que é que foi que aconteceu. Olha no teu celular, no teu notebook. Preste atenção para você não perder o fio da niada, tá, gente? Atenção, olha só. Olha no teu celular, no teu notebook. Esse aqui é o site do governo, do Ministério do Bolsa Família. Transferência de renda. O presidente Lula sanciona a lei que institui a nova versão do programa Bolsa Família. O texto foi publicado no Diário Oficial da União dessa última terça-feira, dia 20 de junho, detalhando os benefícios financeiros e assegurando o adicional complementar do auxílio gás, tá? O presidente da República, Lula, sancionou a lei 14.601, que institui o novo desenho do programa Bolsa Família. O texto saiu no dia 20 de junho, detalhando a composição dos benefícios financeiros, disponibilidade das famílias e assegurando também o adicional complementar do auxílio gás. Ou seja, é lei o que a gente vinha falando sobre os R$ 50,00. A lei reforça que o programa de transferência de renda do governo federal tem os objetivos de combater a fome do país, contribui para a interrupção do ciclo de pobreza entre as gerações e promoveu o desenvolvimento e a proteção social das famílias. O novo Bolsa Família agora é lei e esse é o compromisso do presidente Lula, com o vice-geral do Alckmin, assumindo, aliás, assumindo ainda, que foi assumido ainda na campanha de colocar os mais pobres no orçamento, garantindo essa rede de proteção social, disse o ministro Hélio Dias, ministro do Bolsa Família. Então, o que foi sancionado foi isso aqui. Muita gente estava dizendo, ah, Alex, esse foi o que foi votado. Não houve votação ainda, né, gente? Não houve votação. Então, isso aqui fica assegurado, que foi o que ele sancionou, os R$ 600,00, ou seja, ninguém recebe o que é R$ 600,00. A medida provisória, quando começou, foi em março, famílias que tenham crianças menores de 7 anos, então agora vinham recebendo desde março R$ 150,00. E agora, a partir desse mês, na última segunda-feira, iniciou o processo dos R$ 50,00 adicionais às crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos e também em gestetes e lactantes. Então, diz, com isso, temos uma rede que, somada ao valor mínimo de R$ 142,00 por pessoa da família, garante mais justiça social. É um dinheiro que chega para quem mais precisa e movimenta a economia local. Gera emprego, gera renda, garante que cada família que estava passando fome tem o direito de poder tomar café, almoçar e jantar todos os dias, acrescentou o ministro Hérton Dias. Então, lembro que na última sexta-feira, passada dia 16, o presidente Lula já havia assinado o decreto 11.566, regulamentando a gestão e administração dos pagamentos do conjunto de benefícios financeiros que constitui o Bolsa Família. Então, isso aqui é o próprio site do governo confirmando a sanção e daí a nova versão. Alex, então, nesse caso, a gente agora vai ficar na dependência, por exemplo, das vagas, onde a gente está esperando os números corretos do Vale Gás, porque o governo, só para você lembrar, o governo cortou aproximadamente 300 mil pessoas, desde janeiro até agora, no Vale Gás, e não substituiu, ou não tinha substituído, agora, nesse mês de junho, está sendo confirmado que novas famílias estão entrando. Só que eu já tive vários contatos procurando os números reais, ou seja, quantas pessoas realmente, de fato, entrou? Ainda não foi confirmado. Eu espero que tenha sido as 300 mil pessoas. Você que nunca recebeu o Vale Gás, você foi selecionado? Sim ou não? Comenta aqui. Você conhece alguém que foi selecionado por esse Vale Gás? Comenta aqui também, tá? A outra situação, foi formada uma nova fira de espera, e nesse mês de junho tem novas famílias entrando, só que não foi confirmado quantas famílias entraram, tá? E aí a gente questiona, você entrou agora nesse mês de junho? Conhece alguém, um parente, um vizinho, um amigo que entrou nesse mês no Bolsa Família? Comenta aqui. Então, essa é a questão, são os números, tá? Outra coisa, pessoal, quem estiver recebendo essa mensagem aqui, preste atenção, porque existe, o governo está mandando essa mensagem, e há uma situação que chama muita atenção. Olha só. É junho de 2023, benefício liberado, disponível para saque. Essa escrita aqui, do dia 21, na quarta-feira, ela mandou essa mensagem, e a mensagem que chegou para ela foi o seguinte. Mensagem do Bolsa Família, o governo federal identificou que a renda da sua família aumentou e está acima dos R$ 218,00 por pessoa. Por isso, deixou de atender a regra de entrada do programa. Que regra de entrada é essa? Muita gente estava perguntando, quando você sobe a sua renda, aumenta a sua renda, você não pode ultrapassar os R$ 218,00 por pessoa. Se você ultrapassar os R$ 218,00, o alerta laranja, amarelo, já acende. O governo vai ver se você ultrapassou o meio salário mínimo, R$ 660,00 por pessoa. Se não ultrapassou, então você continua no programa, só que recebe durante dois anos só a metade. Aí ele diz o seguinte, que você aumentou essa renda acima de R$ 218,00 por pessoa, por isso deixou de atender a regra de entrada no programa, mas seu benefício não será cancelado agora, imediatamente. Bem, agora a sua família está na regra de proteção. Pronto, aí entra aqui a segunda regra, que é a regra de proteção. Deixou de atender a regra de entrada no programa e entrou agora na regra de proteção. Essa regra de proteção, o governo garante que você vai continuar no programa por dois anos, só que vai ficar recebendo apenas a metade do seu benefício. Quem recebe R$ 600,00, fica recebendo a metade de R$ 300,00. Quem recebe R$ 900,00, passa a receber R$ 450,00. Quem recebe R$ 1.200,00, passa a receber R$ 600,00, então a metade durante dois anos. Aí ele diz, o Bolsa Família continuar apoiando vocês por até dois anos, o valor será apenas reduzido pela metade. E aí quem teve aumento de renda, quem ultrapassou essa média, então entra nesse programa que o governo chama de regra de proteção. E também passa a informação, já pensando que pode ter acontecido um erro, já que o governo está iniciando esse QINIS, é uma integração QINIS e Cade Único, então há erros, e erros estão acontecendo. Já vi muita gente aí que continua do mesmo jeito, não houve renda alterada e recebeu essa mensagem. Aí diz, para mais informações, ligue 121, código 70. Então, ele deixa bem claro, se houver qualquer tipo de, se houve algum tipo de erro, então você tem uma forma de voltar atrás e resolver isso, ir no CRAS. Então o governo deixa bem claro. Houve erro, você vai ter direito a receber o retroativo, agora volte no CRAS e se atualiza. Se não houve nenhum erro, então segue o fluxo. Por isso que eu digo o seguinte, se você realmente tem pura certeza que está tendo um erro, recebeu a metade, foi bloqueado, foi cortado. Tem gente aí que foi cortado e a justificativa é porque você... Não, deixa eu mostrar aqui essa renda. Pronto, essa aqui mandou um print para a gente e aí disse, Alex, eu não tive aumento, a minha renda é a mesma. Olha só, essa aqui, benefício liberado, dia 23 de junho de 2023. Pronto, aqui. Mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado. A partir desse mês você não vai mais receber o Bolsa Família, porque a sua família tem renda maior que o permitido. Qual a renda? Passou de meio salário mínimo. Então, a sua renda ficou maior do que o permitido para participar do programa. Para mais informações, procura o setor do Bolsa Família na sua cidade, ou então ligue 121, motivo REGEMAN, 12, código 70. Ou seja, tem muita gente aí que está sendo injustiçada. Outros não. Outro teve um inscrito e disse, Alex, meu esposo começou a trabalhar e o salário dele realmente subiu, a nossa renda subiu, então eu entendo que a gente está sendo cortado, bloqueado por esse motivo aí. Agora, quem não teve aumento, quem não conseguiu emprego, é um motivo para você ir no Craze e atualizar. Pessoal, certo aí? Deixa eu falar desses empréstimos agora que vai começar, né? Tanto o empréstimo do Bolsa Família quanto do PPC. Mas antes, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, tá? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer o sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Clicando assim, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Olha, empréstimos do BPC Lois, daqui a 15 dias aproximadamente, acredito que vai iniciar o processo de empréstimo. Então, você que faz parte do BPC Lois, tá? Fica atento porque tinha sido suspenso, só que o BPC agora, o empréstimo do BPC está de volta. Por quê? O empréstimo consignado para os beneficiários vai estar disponível, acredito eu, que daqui a pelo menos duas semanas. E aí, foi graças à sanção da Lei nº 14.601, desse mês de junho, que é a lei, trazendo aí novas mudanças em relação aos beneficiários do BPC Lois. Então, fique atento, tá? Outra coisa, o empréstimo do Bolsa Família, todos os beneficiários do Bolsa Família terão direito a fazer esse empréstimo. Porém, eu recomendo você ver o seu CPF. Eu já vi muita gente dizendo, Alex, quem tem nome sujo não vai poder pegar o empréstimo do Bolsa Família? Preste atenção. O governo vai anunciar as regras. Eu tive contato com um economista, ele disse, olha, o governo lança o programa, mas na hora de você assinar o termo, eles vão colocar aí algumas regras. Então, eu acredito que pessoas que estão com um tipo de pendência, está devendo a Receita Federal, o nome está sujo, é bom você procurar saber ou corrigir a situação. Eu acredito que, assim que essas regras forem anunciadas, vai ser uma exigência. Nome sujo provavelmente pode correr o risco de não receber, mas aí o governo vai apresentar as regras e dar uma solução. Como o governo está lançando agora esse Desenrola Brasil, olha como funciona. O governo lançou o Desenrola Brasil agora em julho, para agosto, os bancos vão renegociar. Então, suponhamos que você tem seu nome sujo. Então, o governo vai dizer, olha, se você deve até R$ 5 mil até o dia 30 de dezembro, e faz parte, por exemplo, do Bolsa Família, então, renegocie. Pega o valor que você está devendo, divide até 60 vezes, volta a ter o nome limpo, aí o governo vai renegociar a sua dívida com o banco, e aí você vai estar com o nome limpo para fazer o empréstimo do Bolsa Família. Olha a jogada de marketing. Vocês estão entendendo, pessoal? Lançou o Desenrola Brasil, deve começar agora em julho, e aí quem tiver nome sujo não vai poder pegar o empréstimo. Aí renegocia, e aí volta a ter o nome limpo e pega o empréstimo. Então, eu estava conversando com o economista e a ideia é essa. O governo vai lançar, sim, as regras, os valores, diz que os juros são menores. Esse empréstimo do Bolsa Família será diferente do empréstimo do Auxílio Brasil em tudo. Vai ser totalmente diferente. O governo atual era contra o empréstimo do Auxílio Brasil, mas agora vai fazer o empréstimo do Bolsa Família. Eu quero entender qual vai ser a diferença, para a gente colocar tudo aqui na balança para ver realmente se o governo atual está certo. Então, quem gosta de empreender, incrementar o seu negócio, vai ter esse plano aí de pegar esses valores. Quem mora no Ceará, gente, olha, o governo do Ceará está entregando os cartões do Ceará sem fome. Eu todo dia estou recebendo perguntas, Alex, fala do cartão do Ceará. Gente, aqui embaixo, agora, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui um link. Esse link tem 500 folhas com o resultado das pessoas que foram contempladas. Então, você que mora no Ceará, clica aqui, vai estar aqui embaixo, aqui, né, cartão do Ceará sem fome. Você vai ver lá, vai aparecer uma lista enorme. Cidade por cidade, aí você vê seu nome, ok? Outra coisa, BPC-LOA, já falei do empréstimo e o seguro-defeso, né? Foi sancionado a partir de janeiro do próximo ano. Quem recebe o seguro-defeso, geralmente, tem um Bolsa Família bloqueado. O governo agora vai poder, vai ter a possibilidade de acumular. A partir de janeiro de 2024, quem recebe o seguro-defeso e recebe o Bolsa Família, vai poder acumular. Isso é muito bom, parabéns aí ao presidente Lula, ao governo, né? Beleza? Ó, quem está tendo os retroativos liberados, eu vi muita gente aí se dirigir na Caixa. Preste atenção, teve gente que foi bloqueado em abril, aí ficou abril, maio, e agora foi desbloqueado em junho. Só que o valor que está aparecendo é só o mês de junho, e não apareceu nem maio, nem abril. Eu disse, olha, liga para o 121 e faça uma consulta no seu aplicativo do Caixa Tem, veja se o valor está lá disponível. Muita gente ligou para o 121 e a informação que foi dada é, vá na Caixa. A pessoa foi na Caixa, estava lá, desbloqueou o valor de maio e abriu. Ou seja, recebeu junho pelo aplicativo e foi na Caixa, liberou os outros dois meses, ok? Então, pode estar acontecendo com isso, é bom você procurar aí e ligar para o 121. Quem não foi desbloqueado agora é esperar um novo prazo, ok? Certinho, pessoal? Muito bem, os cartões do Bolsa Família, os novos cartões, estamos aguardando aí os 7,6 milhões de cartões que serão entregues. Então, a expectativa a qualquer momento, tá? Tudo certo agora? Espero ter ajudado, tá, gente? Compartilha esse vídeo, tá? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, um dia abençoado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.